Tô saindo de casa Os meus amigos estão todos preparados Estão me esperando com os baltinhos de gelada Meu bem, eu tentei, infelizmente eu não aguento mais Os meus amigos estão todos preparados Estão me esperando com os baltinhos de gelada Meu bem, eu tentei, infelizmente eu não aguento mais Eu não aguento mais Que eu tô de boa Curtindo o som O bonde tá formado Hashtag partir pra balada E quem quiser vir pode vir Que o Arrocha tá bom E eu tô solteiro Como sempre quis Deixei tudo pra trás Tô beijando demais E aquela vida de mais ou menos Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Os meus amigos estão todos preparados Estou me esperando com os balde hoje gelada Meu bem, eu tentei, infelizmente eu não aguento mais Os meus amigos estão todos preparados Estou me esperando com os balde hoje gelada Meu bem, eu tentei, infelizmente eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu tô de boa Curtindo o som O bonde tá formado Hashtag partir pra balada E quem quiser vir pode vir Que o Arrocha tá bom E eu tô solteiro Como sempre quis Deixei tudo pra trás Tô beijando demais E aquela vida de mais ou menos Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu tô de boa Opa Curtindo o som O bonde tá formado Hashtag partir pra balada E quem quiser vir pode vir Que o Arrocha tá bom E eu tô solteiro Como sempre quis Deixei tudo pra trás Tô beijando demais E aquela vida de mais ou menos Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais E aquela vida de mais ou menos Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais E aquela vida de mais ou menos Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais